Eu, sabias que hoje haverá pronunciamento do presidente? Ah é? Estou a ver aqui no Facebook. E agora? Muito boa tarde, estimado telespectador. Estamos já a alguns segundos da entrada do presidente da república. Este que vai fazer um pronunciamento aqui em direto para nos dar algumas atualizações sobre o estado em que o país se encontra. Está agora a se posicionar o chefe do estado e este que vai tomar a palavra a partir deste momento. Obrigado. Max! What are you doing? Putos, a cena tá loca em Moz, mas a escola deve andar. Adultos, eu o respeito, mas juro que os casos só estão a aumentar e tudo se resume na lista que eu trago aqui comigo. Então relaxem, pois vou organizar o país, então preste atenção no que eu digo. Escolha a cena, moitos putos, não se atrapalhem com a internet. Chesh fechou, barraca abriu. Não quero agitar a ninguém, nada de andar nem rua. Às 22 horas, moitos niggas atuam e se te encontram em quantas goleiras pode ajudar com a patrulha. Só de noite que há covid, o gás não bate dia. Sei que bruxa a pandemia e no bolso não há mappina. Mas deixo os dados de todo gajo a curtir. Putos, eu não tô a dormir e todas aquelas deepens dá mais langa lene e vão sair. Zedatown, se não estás preparado pra viver aqui. Cabrito, como onde está amarrado, então vão lá comer, capi? DT e NSS, inaugurei essa cena. Spot, ping e maracuene, inaugurei essa cena. Nós estamos em guerra. Qualquer. Hã? Qualquer. Não me gasta tempo de antena, porque com a palma da minha mão controlo o cabo. Faço o que posso, mas não é nada. Aquilo é só digerir com outro intestino além do grosso. Ei! SADC tá nas costas. Covid lixou as finanças. Então reabrimos setores que metem o taco nas nossas contas. Para jovens abrir muitas portas. Xarau para FMF. Por doar algumas bolas. Para os putos jogarem com isso. Reabrir? Ginásio? Igrejas também? Mãe. Ok, ok. E o recolher obrigatório, como é que fica? Blá, 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 blá. Ah, continua, né? Blá, blá. Ah, vamos novamente. Ah, ok, ok. Blá, blá, blá. Cinemas? Blá, blá, blá. Casinos? Blá, blá. Não, não, não. Eu estou aqui mesmo a falar. Posso...